Veja nesta edição, Pará deve gerar milhares de postos de trabalho temporário neste final de ano. Conheça o trabalho do Grupo de Estudos e Desenvolvimento de Alternativas Energéticas da UFPA. Saiba como é a rotina de trabalho do Tratador de Animais. Município de Paragomenas homenageia Nossa Senhora de Nazaré. Boletim de ocorrência é documento indispensável em cadrosos de furtos e roubos. Conheça mais sobre os ditados populares. E uma entrevista sobre a redução da malária no estado do Pará. Hoje, segunda-feira, 18 de novembro, o Nazaré Notícias já está no ar. A edição do Nazaré Notícias de hoje começa falando sobre trabalhos temporários. A expectativa é que sejam gerados cerca de 8 mil postos de trabalho temporário agora em 2013 para atender as demandas do final do ano. Um final de ano em que a expectativa de vendas dos empresários é alta. Já que em agosto e setembro foi paga a primeira parcela do 13º salário dos aposentados, em seguida veio a festa do Sírio de Nazaré, que teve um retorno de quase 850 milhões de reais. E agora, em novembro e dezembro, devem ser pagas as parcelas do 13º salário, que movimentará cerca de 2,4 bilhões de reais na economia paraense. Tem uma crescente ainda no emprego, você tem uma injeção de recursos muito forte, que começou desde agosto com a entrada do 13º dos aposentados, você tem o Sírio de Nazaré, que injetou quase um bi na economia, e agora, graças a Deus, o 13º está aí. Vamos ter duas parcelas, uma para novembro e outra para dezembro, trazendo algo em torno de 2,4 bilhões de reais para a economia do estado. O comércio é o setor que mais deve gerar empregos temporários. A expectativa de venda é alta. E para atender a demanda de maneira satisfatória, funcionários temporários serão contratados. Todo esse montante de recursos aqui vai fazer com que o comércio aqui atrás, a área de serviço, a indústria como um todo, se movimente e busque pessoas para poder dar conta da expectativa de consumo dessas pessoas. E aí, a gente com certeza vai ter um número de ocupações temporárias crescente também para esse ano. Ano passado, foram gerados cerca de 7 mil empregos temporários. A expectativa este ano é de que o número aumente para 8 mil. Para muitos, garantir um emprego temporário é a possibilidade de conseguir, no futuro, que a carteira de trabalho seja assinada. Há uma expectativa muito forte dos logísticos em receber essas pessoas. Automaticamente, também, quem está entrando aqui tem a expectativa de se fixar nessa vaga de mercado de trabalho. E aí, todo mundo ganha. Ganha o comércio porque vai absorver e ir atrás desse recurso aqui. Ganha as pessoas porque, se aqui estão desempregadas, vão ter oportunidade de ter uma ocupação, pelo menos, temporária, de 12 a 3 meses, mas vão tê-la. E a oportunidade dessas pessoas também se fixarem nesse mercado de trabalho, já vista que lá na frente pode pintar a oportunidade dessas pessoas conseguirem, de fato, se fixar naquele emprego que entraram. Esta é a melhor fase do ano para vendas e para garantir o emprego. O importante é sinalizar que, mesmo com todos os cenários adversos, a economia está andando, os empregos estão sendo gerados, você está tendo uma injeção de recursos. Esse ano, por exemplo, a entrada de 13º teve um crescimento de algo em torno de 14%. Isso quer dizer que, para o 13º ter crescido, você também tem que ter crescido aqui as ocupações, ou seja, as carteiras de trabalho também cresceram. Não no ritmo que a gente queria, mas houve um crescimento. Então, todos esses números positivos aqui nos fazem crer que, mesmo não sendo o ano ideal, mas certamente a gente vai ter, com certeza, um bom ano, boas festas, e aí todo mundo ganha. Comércio, as pessoas que vão se ocupar e todo mundo de maneira geral. A venda de veículos em outubro no Pará cresceu 9,8%. O número total de veículos vendidos foi de quase 14 mil unidades entre carros, motocicletas, ônibus, caminhões e implementos rodoviários. Esse número representa um crescimento de 18,76% em comparação a 2012. No acumulado do ano, o balanço aponta aumento de 7,94%. Foram emplacados, neste período, cerca de 136 mil veículos. A Universidade Federal do Pará conta com o trabalho do Grupo de Estudos e Desenvolvimentos de Alternativas Energéticas, o GEDAI. Conheça nesta reportagem a atuação deste grupo na sociedade. Em 1994, o GEDAI começou pequeno, com um grupo de professores. Hoje, conta com o trabalho de cerca de 30 pessoas entre professores e alunos e também com a parceria de universidades brasileiras e estrangeiras. O grupo é o Grupo de Estudos e Desenvolvimento de Alternativas Energéticas. A função dele é trabalhar com as energias renováveis como uma fonte especial, uma fonte limpa, uma fonte, como se diz hoje, uma fonte verde para a geração de energia. Além das universidades, o Grupo de Estudos e Desenvolvimento de Alternativas Energéticas conta com o apoio de instituições públicas e privadas para o desenvolvimento de projetos de geração de energia. Sim, o GEDAI já participou de projetos de geração de energia no município de Maracanã, por exemplo. Foi um projeto para geração de energia usando como recurso o sol, o vento e também o diesel. Então, era um projeto híbrido. Ele atendeu de início em torno de 60 famílias de pescadores e cumpriu a sua função durante alguns anos até que o Luz para Todos, o programa Luz para Todos, chegou na localidade. São muitos os projetos desenvolvidos pelo GEDAI. Os mais recentes são um barco escolar que vai funcionar no município de Barcarena e uma balsa para a produção de gelo que vai funcionar no município de Moaná, mais precisamente na Vila Palheta. Ambos têm como fonte principal para a geração de energia o sol. Então, é um barco solar que utilizará 4 kilowatts pico, 4 mil watts pico de módulos, módulos fotovoltaicos, e que será responsável pela propulsão do barco. A balsa, o flutuador, também é um outro projeto que também se utiliza da energia fotovoltaica, só que um projeto de maior porte, nós temos para a propulsão dessa balsa, ou a geração dela com 10 kilowatts pico instalados de módulos fotovoltaicos, ela vai para a Vila Palheta, em Moaná. O objetivo é gerar energia via energia renovável, principalmente solar e eólica, voltada para a comunidade com foco nas necessidades da Amazônia. O GEDAI tem essa filosofia de trabalhar em prol da comunidade, não só a comunidade local, nós atuamos preferencialmente com elas, mas também a comunidade acadêmica. Aqui, além das comunidades próximas, seja aqui de Belém ou da nossa região, aqui no Pará, nós também trabalhamos com os alunos de, não só da UFPA, mas de outras universidades também, são apoiados pelo GEDAI, tendo bolsas aqui, e até alunos do ensino médio, de escolas da rede estadual e rede municipal, também são bolsistas aqui do GEDAI. Aqui, o ditado Casa de Ferreira, Espeito de Pau, não faz justiça, porque parte do prédio do GEDAI é mantida com energia solar. Foi pensado, o prédio em si foi pensado para que ele fosse autossustentável, se não plenamente, mas pelo menos parcialmente. Então, hoje, nós contamos no telhado do GEDAI com oito quilotes-pico de módulos fotovoltaicos instalados, o que supre, em parte, toda a nossa necessidade de energia. A semana começa com a volta dos professores da rede estadual de ensino às salas de aula do Pará, após 53 dias de greve. Hoje, também haverá uma reunião entre a Secretaria Estadual de Educação e os professores para estudar o calendário de reposição das aulas. A decisão pelo fim da greve foi votada pelos docentes em Assembleia Geral, realizada na última quinta-feira em Belém. A categoria aceitou a proposta do governo do Estado de pagar a primeira parcela do retroativo referente ao piso nacional de 2011. A partir de janeiro de 2014, as demais parcelas serão pagas mediante o acréscimo real da arrecadação estadual. E agora vamos falar de saúde. Os casos de malária no Estado do Pará tiveram uma redução de 77% nos últimos dois anos. Vários municípios se destacam nesta redução, entre eles Cametá, Oeiras do Pará e Curralinho. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde. A repórter Larissa Cristina está com o diretor do Departamento de Controle de Endemias da SESPA e tem mais informações. Larissa. Marcos, essa redução refere-se a uma série histórica registrada entre 2011 a 2013. E se você quiser participar da nossa entrevista, basta ligar para a gente através do 40-069-211 ou mandar e-mails também para a gente através do fundaçãonazaré.com.br Aqui ao meu lado está o doutor Bernardo Cardoso, que faz parte da Secretaria de Saúde do Pará e vai retirar nossas dúvidas sobre a malária. Doutor, do que se deve esse fato, essa redução tão expressiva da malária aqui no nosso estado? Olha, Larissa, primeiro eu quero agradecer a TV de vocês, né? A TV Nazaré, por ter dado essa oportunidade. Porque até então os outros, quando aumenta a malária, todo mundo procura. Quando diminui, dá uma redução dessa expressiva, ninguém mais foi atrás da gente. Mas parabéns para você, parabéns pelo seu diretor. E se dá essa situação, e não é uma série histórica de dois, três anos, e sim uma série histórica de mais de 40 anos. Esse número que hoje nós temos dentro do estado, de 18 mil casos, só foi visto em 1975. Nunca o Pará tinha diminuído, nem só o Pará, como também a Amazônia e o Brasil como um todo. Isso foi uma diminuição que repercutiu não só no Brasil, mas até no mundo, uma redução desse porte. Então nós demos isso, primeiro, à compreensão do nosso governador, doutor Jatene, em aceitar o que eu pedi, junto com o seu secretário, doutor Hélio, que nos atendeu ao pedido de comprarmos mosquiteiros, de comprarmos outros equipamentos, como motores, como carro, para que a gente pudesse dar essa sustentabilidade, essa ação. Mas, em virtude de tudo isso, nós temos que ter, primeiro, o diagnóstico precoce e efetivo dentro do nosso tratamento, um tratamento também efetivo e eficaz, para que, após esse tratamento, esse diagnóstico, nós podermos cobrir as pessoas com mosquiteiro. De maneira que, nós, além de estarmos protegendo essas pessoas, porque não transmitem para os outros, também eles não recebem malária de ninguém. Então isso deu uma sustentabilidade durante esses três anos. Pegamos esse Estado, oficialmente, com 183 mil casos de malária, mas, na realidade, chega a mais de 200 mil, e hoje estamos nessa redução que você está falando aí para nós. Então tudo isso se dá a um programa de trabalho, a uma compreensão dos municípios, ajuda também deles, porque os municípios, hoje, nessa situação atual, nesse comprometimento da saúde, os municípios são responsáveis pelas suas ações. O Estado é um consultor, é um orientador deles. E aqui nós estamos, mas, como diz o doutor Jatene, para nós não tem bandeira política. Seja o município qual for a sua bandeira política, o Estado tem que ajudar. E, por isso, nós estamos ajudando todos e qualquer Estado. Ainda agora, se falou-se em três municípios, Tasco, Moeira, Cametá e Curralinho, mas, no entanto, o Anajás, que era o campeão, talvez, um dos maiores municípios do mundo, a tema lá, nós hoje estamos, que dava 2, 3 mil casos todo mês, hoje nós estamos na faixa de 200 casos por mês. Então, uma redução expressiva, como você já bem frisou, e uma economia exuberante, não só para os municípios, mas para o Estado como um todo. O senhor acredita, então, que os agentes de saúde foram capacitados, mais material foi destinado a esses municípios, foi isso que contribuiu para essa grande redução. E a questão da conscientização da população e se prevenir também, houve essa situação? De certeza. Nós, quando levarmos o mesquiteiro, sempre ia, em cada equipe, ia uma equipe de educação e saúde, justamente para chamar o ribeirinho, chamar o nosso agricultor, aquele é onde realmente a malária está, porque a malária não é como a dengue. A dengue está dentro da cidade, a malária está no interior mesmo. Então, nós temos que levar, não só os mosquiteiros, não só o tratamento, mas a educação, fazer com que eles se conscientizem de que o mosquiteiro é a melhor prevenção que tem sobre a malária. Evitando, assim, doenças, mortes e outros agravos, principalmente o agravo na economia. Para você ter uma ideia, Larissa, cada doente de malária, a mesma malária não grave, como a gente chama, custa R$ 2 mil. Quando ela é grave e que parte para uma UTI, é R$ 25 mil por dia. E se morrer, não tem dinheiro quem pague. Então, o governador está de parabéns, o doutor Hélio está de parabéns, por aceitar, quando eu fui convidado, para estar nesse escargo, e aceitar a minha proposta de como a gente combater a malária. Então, o Pará, hoje, sem dúvida, é a mídia, não só aqui com vocês, mas internacional, pelo volume que nós diminuímos dessa malária. Doutor Bernardo, a gente vai voltar a conversar daqui a pouco, agora, especificamente, sobre a malária, seus sintomas, suas formas de tratamento. Se você tiver dúvidas e quiser participar da nossa entrevista, basta ligar para o 4006-9211. Nós estamos aguardando. Daqui a pouco eu volto, agora eu vou ir para o estúdio. É com você, Marcos. Foi lançada hoje em Belém a Semana do Bebê. A semana tem o objetivo de garantir os direitos básicos para a sobrevivência e o desenvolvimento de crianças até seis anos de idade. A ação é uma parceria entre a Prefeitura Municipal, Governo do Estado e Unicef. A programação começou nesta manhã no Complexo Vero Rio, com a entrega de certificados a conselheiros tutelares. Também fazem parte da programação, palestras, ações educativas e de mobilização social e atrações culturais. No distrito de Coraci, haverá durante toda a semana atividades lúdicas voltadas para a criança. Ao visitar um parque zoobotânico ou um museu da capital paraense, você pode se perguntar como são os cuidados com os animais criados ali. Nesta reportagem, vamos conhecer a rotina de trabalho para manter os animais saudáveis. E quem promove esse bem-estar é o tratador dos animais. São onças, pássaros e diversos animais que compõem a fauna do Museu Emílio Guilde. São animais silvestres criados em cativeiro que já não podem mais ser soltos. E neste espaço, eles recebem todo o carinho dos tratadores. Fazer limpeza pela manhã e colocar alimentação nas aves, tanto como o cauaúã, as marrecas, as araras, araras azul. É um trabalho bastante legal e gratificante para nós. O cuidado começa na alimentação. Neste espaço, é preparada a comida de todos os animais do museu. O cuidado é o mesmo que as famílias têm em suas casas. Os alimentos são fiscalizados, pesados e tratados com toda a higiene para não causar nenhum malefício aos animais. Esse trabalho é um trabalho em equipe, que envolve desde os técnicos até a tratação. A tratação é dividida tanto aos tratadores que estão diretamente voltados para o recinto e aos tratadores que manipulam a alimentação. A alimentação varia de acordo com a quantidade de animais em um recinto e suas espécies. Os alimentos são estipulados por biólogos e veterinários. Animais em tratamento como estes recebem uma alimentação diferenciada. Os tratadores preparam a alimentação bem cedo, pois às 9 horas eles precisam estar nos recintos. E não é apenas deixar os alimentos nesses espaços. Eles observam os animais comendo para ver se não há problemas. Quando a gente dá alimentação, a gente fica observando, ver se o animal verdadeiramente vai comer aquela alimentação. Porque se sobrar, e a gente avisa o pessoal da nutrição, que sobrou, e até para as biólogas e para o próprio doutor Messias, a gente fala para eles, olha, os animais não estão comendo. Existe a preocupação de manter os animais ativos. No recinto da onça, por exemplo, eles procuram manter a qualidade de movimentação do animal. Estimulam o olfato para não deixar que ele caia na monotonia. Já que é um animal ativo na natureza. É um trabalho em equipe que busca o bem-estar dos animais. E dá prazer a quem promove isso. Eu, particularmente, para quem gosta de trabalhar com os animais, é um local e um trabalho maravilhoso. É um trabalho gratificante, né? Que a gente trabalha com a natureza, com a fauna. Até que os animais é bastante gratificante, porque a gente pega até uma afinidade com eles, né? Se torna até um amigo para nós, né? Seu Benedito é o tratador mais antigo do museu. São 17 anos trabalhando como tratador. E o sorriso tímido é a resposta mais sincera do carinho que ele tem por esses animais. É porque eu gosto muito dos animais, né? E eu gosto de fazer o serviço dia a dia. Faz feliz, hein? Faz feliz, né? Começa hoje em Belém o Congresso Ecogerma. O evento faz parte da programação do Ano da Alemanha no Brasil e acontecerá até quarta-feira no Hangar Centro de Convenções. Durante três dias, os participantes vão discutir sustentabilidade no Pará. Com o tema Pará e Alemanha em prol da sustentabilidade, o Congresso vai falar sobre desenvolvimento sustentável e articular parcerias entre o mercado paraense e a oferta de tecnologias de empresas e institutos de pesquisas alemãs. A programação terá conferências e uma feira de negócios. Mais informações pelo telefone 3214 5548. E você acompanha ainda nesta edição o município de Paragominas que homenageia a Nossa Senhora de Nazaré. Boletim de ocorrência é documento indispensável em casos de furtos ou roubos. Conheça mais sobre os ditos populares. E continuaremos falando sobre a malária no estado do Pará. O Nazaré Notícias volta em dois minutos. Não saia daí. Neste final de semana, a cidade de Paragominas se encheu de fé e devoção para homenagear a Mãe de Jesus. O sírio em honra à Nossa Senhora de Nazaré reuniu mais de 60 mil pessoas pelas ruas da cidade. No domingo, pela manhã, os fiéis levantaram cedo. A missa iniciou às seis horas. Logo após a celebração, debaixo de um céu nublado, a multidão iniciou a caminhada que conduziu a imagem de Nossa Senhora de Nazaré de volta ao centro da cidade. O percurso de quase oito quilômetros foi feito por cerca de 60 mil pessoas. A cidade de Paragominas foi fundada em 1961 e nela residem pessoas de diferentes lugares do país, o que garante a pluralidade cultural do local. Na chegada da procissão, foi celebrada a missa campal na Praça Célio Miranda, presidida pelo bispo da Diocese de Bragança, Dom Luiz Ferrando. E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina, que está com o Bernardo Cardoso, diretor do Departamento de Controle de Endemias da CESPA. Larissa. Marcos, nós voltamos logo tirando as dúvidas da população que ligou para a gente. Doutor Bernardo, o Rodolfo Sherman, do bairro da Guanabara, quer saber se a vela de andiroba afasta o mosquito da malária. De certeza, não só o da malária, é como qualquer outro mosquito. Todas as fumaças, elas têm um fator de repelência perante todos os mosquitos. Então, a fumaça, quer seja da andiroba, quer seja de outras coisas, eles têm um fator de repelência, né? A gente aproveita e emenda logo para a pergunta do Marcos Reis, do bairro do Marco. Ele quer saber, então, as formas de prevenir a malária. Olha, Marcos, tem várias formas de prevenir a malária. Primeiro, eu como digo, a malária pega quem quer, porque tem prevenção, né? Eu fiz todos os meus estudos dentro de garimpo, nunca peguei malária. Porque eu sempre tinha um mosquiteiro a me cobrir. Mas se você está em casa, vaza um ventilador, no ar-condicionado, ele também não vai picar você, porque o mosquito não gosta de frio, abaixo de 15 graus, ele jamais vai atacar alguém. Mas a melhor maneira de se prevenir, Marcos, é usando o mosquiteiro. E para todos esses telespectadores que estão nos ouvindo, nos interiores, nas cidades, nos ribeirinhos, use o mosquiteiro. Esse mosquiteiro é dado pelo governo do Pará. Ele custa um pouquinho caro para o governo, mas para você é barato. E não tem dinheiro que pague uma vida ou uma doença por malária. Vamos entender uma coisa, doutor Bernardo. Essas áreas onde falta saneamento básico, é mais incidente a doença, onde é que a gente pode encontrar mais casos de malária? Nós encontramos hoje mais casos de malária dentro dos garimpos, dentro das regiões ribeirinhas, nas cidades em si. Hoje nós temos praticamente zero das cidades. Hoje, nesse momento, eu lhe digo que está zero as cidades com malária dentro da sua sede. Quer dizer, todos os municípios hoje na sua sede não têm malária, têm no interior. E pela redução, né? Então, hoje a gente ainda tem muitos garimpos, principalmente na zona de Itaituba, que agora o meu compromisso é voltar para lá. Esse ano, esse resto de ano que falta esse mês aí, e próximos meses do ano que vem, eu vou dar minha atenção voltada para Itaituba, para a região de Jacareacangue, Novo Progresso, que é onde eu tenho mais malária, ainda um pouco dentro da região do Marajó, como é o caso de Anajás, mas veja você, Larissa. A Anajás e a região do Marajó representavam 78% da malária. Hoje, representam menos de 20% da nossa malária. Então, houve uma redução bastante expressiva, realmente. Com ralhinho, Anajás, breves, oeiras, tudo isso diminuímos bastante. Para você ter uma ideia, esse mês agora que passou, nós tivemos apenas dois casos em oeiras, que já deu mais de mil casos por mês. Vamos entender o seguinte, relacionado à doença, qual é a gravidade da malária e como é que o paciente fica? Olha, nós temos, primeiro, são uma tétrade que representa o aspecto clínico da malária. A dor de cabeça, o suor abundante, o calafrio que ela tem, tremedeira, e a febre. Essa tétrade, você, o médico, que possa estar perguntando, Dr. Bernardo, de onde você veio? Se eu vim de uma zona malarígena, como é o garimpo, eu tenho que pensar primeiro em malária. Porque nós já perdemos casos de pessoas, porque os médicos, infelizmente, não souberam acompanhar o que a gente chama de epidemiologia. É de onde você veio, o que você estava fazendo nesses últimos 30 dias. Aí você já elimina 80% do seu diagnóstico, e isso serve para qualquer doença. 80% do diagnóstico é epidemiológico. Ou seja, é saber a função e o que você estava fazendo. Agora, a malária, ela hoje, no século XXI, ainda pode matar? Existem fases de cura? Como é que é esse tratamento? Pode ainda matar. Não só no Brasil, mas, digamos, na África, nós temos um milhão de mortes todo ano de pessoas. principalmente crianças. Você vê que essa bendita ou maldita malária, digamos assim, nenhuma outra doença no mundo ceifou tanta gente como a malária, desde os seus primórdios. Então, ainda hoje, cefa mais de um milhão de casos por ano. E onde ela está? Está dentro da faixa tropical. Malária significa subdesenvolvimento. Onde nós temos malária? Na Amazônia, que é a região mais subdesenvolvida nesse nosso país, que ainda é subdesenvolvido. Mas nós temos que acabar com isso. A Amazônia não pode. A Amazônia, Larissa, é a região que mais subside esse país. E nós não estamos recebendo nada em troca. Recebemos esse monte, 14 usinas vão ser feitas no país. Isso vai carretar muitos problemas. Problemas não só da malária, mas de todas as outras endemias e de toda a saúde. E isso nós já estamos vendo agora. E futuro, quem é o governo que vai sustentar isso? Acatar essas situações. Doutor Bernardo, agradeço seus esclarecimentos aqui para a gente. A gente espera que todos tenham aí anotado todas as informações. E lembramos que se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta ligar para o 40 06 9211. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. Mais da metade dos leitos do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência da região metropolitana de Belém ficam ocupados por pacientes vítimas de acidentes de trânsito no Pará. Segundo dados, 65% dos leitos são ocupados por vítimas desses acidentes e a maioria delas está na faixa etária entre 19 e 29 anos. Ontem, na Praça Batista Campos, houve uma programação alusiva ao Dia Mundial em memória às vítimas de acidentes de trânsito. O evento contou com a presença de familiares e de amigos de pessoas que perderam pessoas queridas em acidentes de trânsito. Cerca de 700 pessoas participaram da ação entre pedestres, condutores, ciclistas, motociclistas, patinadores e esquetistas. Em casos de furtos ou roubos de documentos, registrar um boletim de ocorrência torna-se um passo fundamental. Ele é um documento que respalda o cidadão em casos como falsificação dos documentos. É grande o número de registros de roubos ou furtos de documentos e há casos em que o cidadão não registra esse fato, o que pode prejudicá-lo. O boletim de ocorrência é um documento que respalda o cidadão. O boletim de ocorrência é um documento que respalda o cidadão ou para apresentá-lo em algum local, ou empresa, ou próprio órgão público. É das pessoas que tiveram algum documento, ou tiveram algum bem roubado, furtado. O boletim de ocorrência possibilita que as pessoas possam tirar a segunda via de documentos sem pagar uma taxa. O boletim de ocorrência, para critérios de emissão de documentos, de carteira de identidade, ele pode ser emitido em qualquer delegacia, dependendo da sua circunscrição. E também pela delegacia virtual, que é através do site da Polícia Civil. Então esse documento pode ser emitido para fins de isenção de taxas nas segundas vias da identidade. Se a pessoa perdeu os documentos e não registrou o boletim de ocorrência, e se esses documentos forem falsificados, o cidadão não terá como provar que não estava fazendo uso de sua documentação, o que pode lhe prejudicar judicialmente. O boletim de respalda a pessoa para que teve um documento roubado, furtado ou extraviado para fins privados, quando se quer tirar, por exemplo, um cartão de crédito, quando precisa fazer uma compra e alguém chega a usar, utilizar, fraudar esse documento, o boletim de ocorrência serve justamente para isso, para respaldar o cidadão para futuros procedimentos judiciais. Hoje e amanhã, no Hangar Centro de Convenções, em Belém, os presidentes dos 91 tribunais do Brasil vão definir as ações prioritárias da Justiça para 2014 e o planejamento estratégico nacional para o período 2015 e 2020, o combate à improbidade administrativa, à corrupção e a garantia de maior celeridade na prestação judicial também serão debatidos no Sétimo Encontro Nacional do Judiciário. Ele ocorre pela primeira vez na região norte e é realizado pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Pará. Cerca de 330 pessoas estão inscritas para participar do encontro. Os ditados nasceram da sabedoria popular e da vivência cotidiana. Eles são ensinamentos transmitidos de geração em geração e continuam se atualizando. Veja na reportagem de Caroline Guimarães. Quando um não quer, dois não brigam. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. São muitos os ditados populares. Muitas vezes nós ouvimos e nem lembramos de quem, mas eles sempre se encaixam em alguma situação da vida. Isso porque eles nasceram da sabedoria popular. Não se sabe exatamente quando ou quem começou com os ditados populares, mas é certo que eles nasceram para passar conhecimento. Conhecimento adquirido na vivência, adquirido no dia a dia. São ensinamentos que as pessoas criaram ao longo dos anos. Não se sabe exatamente quando isso começou, quem começou, como tudo que vem da cultura popular. Mas as pessoas vão criando de acordo com a sua vida, com o cotidiano, com a sua necessidade, para que isso seja incorporado e que esses ensinamentos possam ser reproduzidos depois por todas as outras gerações. Deus ajuda quem cedo madruga, quem nunca ouviu esse ditado. E assim como ele, são muitos, todos buscando passar uma experiência. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Quando a gente fala nesse dito, qual o ensinamento desse dito popular? É a permanência. Então, devo permanecer ali, insistir, é o encorajamento de estar naquela ação, viver aquele momento presente. As pessoas já ouviram pelo menos um ditado popular em algum momento da vida. Cada de ferreira, espeta de pau. Mas antes o pouco certo do que o muito duvidoso. Você não conhece algum ditado popular? Não, não conheço não. Até quem acha que nunca ouviu um ditado, completa. Água mole. Pedra dura, tanto bate até que fura. Os ditados populares estão enraizados em nossa cultura e se perpetuam por gerações. Quando você ouve um dito desse, quando você reproduz, então, quem está dizendo, quem está reproduzindo a frase, esse ensinamento, é alguém que já viveu. Normalmente a gente ouve isso, nós ouvimos dos nossos pais, dos nossos avós. Começa ali em casa, não é? Na célula familiar e depois nos outros nossos ambientes, em outros grupos sociais. Essas palavras têm uma carga muito forte de sabedoria. Quando você ouve, você diz, nossa, é verdade mesmo. E a sabedoria é quando a pessoa fala com a vida. E como a prece é inimiga da perfeição, fica a nossa dica para que mesmo na correria do dia a dia, possamos fazer as coisas com calma, tendo qualidade de vida e tornando tudo um pouco mais perfeito para se viver cada vez melhor. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 40069211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri